Tem gente que acredita que a Terra não é uma esfera, e sim um disco que pousa sobre o oceano. Para alguns parece engraçado, mas negar que a Terra é redonda é o caso mais extremo da negação da ciência que tem marcado a nossa época. É difícil precisar quando o movimento terraplanista surgiu no Brasil, mas nós sabemos que eles são fortemente influenciados por grupos norte-americanos e que ganharam maior projeção com as redes sociais. Vale lembrar que a maioria dos terraplanistas se diz formado na ciência da Terra plana a partir do YouTube, que eles consideram a forma mais moderna, precisa e menos manipulável de ter acesso ao conteúdo preciso. Apesar de representarem minoria no Brasil, em termos absolutos, é difícil classificar o grupo como pequeno, uma vez que a crença requer a negação de um dos princípios fundamentais da geografia, repetidamente confirmado pela ciência há pelo menos dois milênios. E isso não deve causar surpresa. Diversos estudos mostram que a mera exposição de imagens relativas a conspirações provocam nas pessoas diversos efeitos de desconfiança das instituições políticas e da ciência. No centro da ideia dos terraplanistas está uma grande conspiração de todos os que produzem ciência contra toda a humanidade. É difícil convencer o indivíduo terraplanista raiz do seu erro, pois na base da teoria está a ideia de que a ciência conspira contra nós, seres humanos, e isso ativa mecanismos psicológicos muito poderosos, como o pensamento motivado. Ou seja, eu só aceito como válidos os dados que reafirmam minhas crenças. Todos os demais dados são manipulações dos conspiradores. Se a ciência me contradiz, a ciência se vendeu. Os terraplanistas se colocam numa espécie de papel heróico de resgatar uma verdade ocultada. A esse papel heróico também está associado um certo comportamento narcisista. Todos os outros são ignorantes, Maria vai com as outras, a humanidade acredita que a Terra é redonda porque é ignorante. Então eu posso tentar libertar essas pessoas dessa ignorância de acreditar nessa ciência que manipula a humanidade. A melhor forma de combater o terraplanismo é se despir da arrogância do eu estou certo porque é óbvio que a Terra é redonda, e conversar com as pessoas buscando informações capazes de refutar os seus argumentos. É por isso que nós conversamos com o professor Fernando Lang do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre alguns dos pontos levantados pelos terraplanistas. Os terraplanistas dizem que nossos sentidos indicam que a Terra é plana, ou seja, o mundo nos parece plano, logo ele deve ser plano. Por isso, para eles, o ônus da prova recai sobre quem defende uma teoria diferente, ou seja, quem afirma que a Terra é redonda deve provar que a Terra é redonda. Vamos ouvir a resposta do professor Fernando Lang? A sabedoria popular já nos ensina que nem tudo que parece é. A ciência cada vez se afasta mais da experiência sensível, imediata da intuição sensível. Nós não temos experiências sensíveis diretas sobre bactérias, sobre ondas eletromagnéticas. Então, se a gente for usar como critério de realidade o que a experiência nos dá, praticamente toda a ciência atual vai para o lixo. Os terraplanistas, apesar de defenderem essa forma de empirismo ingênuo, eles não são consequentes com esse empirismo. Porque, por exemplo, eles não aplicam esse critério para muitas coisas que eles acreditam e que não nos é dado na experiência sensível. Por exemplo, a questão do suposto domo que cobre a Terra plana. Quem já teve experiência sobre o domo? Para os terraplanistas, a Terra é como o logotipo da ONU, um disco redondo e achatado de dimensões indefinidas. O Polo Norte está no centro desse disco. A borda toda é formada por gelo. Seria a Antártida. O que entendemos como circunnavegação da Terra, segundo essa teoria, é fazer um círculo ao redor do Polo Norte. Os terraplanistas aceitam que a borda da Antártida teria o dobro da circunferência do Equador. Eles divergem sobre qual seria a circunferência do Equador. Alguns dizem que é 40 mil quilômetros, outros dizem que é 60 mil quilômetros. Então, se a gente pegar 40 mil quilômetros para a circunferência do Equador, a borda da Antártida seria 80 mil quilômetros. Bom, é possível circunnavegar a Terra plana, a mitológica Terra plana? Seria possível. Só que quanto mais ao Sul se for, quanto mais ao Sul se tentar a circunnavegação, mais extensa ela será. E aí, o nosso conhecido navegador, o Amir Klink, circunnavegou a Antártida. Ele fez essa circunnavegação em menos de 30 dias e percorreu a distância de cerca de 28 mil quilômetros nessa circunnavegação. Ora, com isso ele refutou a Terra plana, porque a Antártida, para ser circunnavegada, segundo os terraplanistas, seria ou 80 ou 120 mil quilômetros. E o Amir Klink circunnavegou, e aliás, ele circunnavegou mais de uma vez, e a extensão da circunnavegação é da ordem de 28 mil quilômetros. O Sol e a Lua são pequenas esferas situadas a uns poucos milhares de quilômetros da Terra, segundo os terraplanistas. Eles movem-se em círculos ao redor do Polo Norte. Quando o Sol está sobre determinada parte do disco que forma a Terra, é dia ali. Quando não está, é noite. O Sol pode fazer o círculo mais perto do Polo Norte ou mais perto da borda de gelo, o que explicaria as diferentes estações do ano. E aí, professor Fernando Lang? Pois é, os terraplanistas até hoje não conseguiram explicar como o Sol se põe, porque no mundo real nós vemos o Sol cruzando a linha do horizonte. Na Terra plana, o Sol sempre está sobre a Terra plana. Eles até hoje não chegaram a convergir sobre a distância que o Sol estaria, mas ele estaria muito perto. O problema é que, como o Sol está sempre sobre a face da Terra plana, dar conta da noite é um problema insolúvel, porque o Sol nunca baixaria até o horizonte. A questão do dia e da noite, eles já não dão conta. Para dar conta das estações, eles imaginam que o Sol transita entre os dois trópicos. O Trópico de Câncer, às vezes ele está lá no Trópico de Câncer, no que nós chamamos de Hemisfério Norte, e lá então seria verão e aqui seria inverno. E depois, no nosso verão, ele chega até o Trópico de Capricórnio. Aqui para nós, no Rio Grande do Sul, o Sol está sempre a norte de nós, segundo os terraplanistas. Entretanto, nessa época, agora nós estamos na primavera, o Sol aqui no Rio Grande do Sul nasce ao sul do leste, o que é impossível nesse modelo, porque o Sol está sempre a norte na Terra plana. Os defensores da Terra plana dizem que não vemos a curvatura do horizonte, mesmo que estejamos em um avião. Para que a gente perceba um horizonte curvo, a gente devia se elevar muito, muito, muito alto. Entretanto, a curvatura do horizonte se evidencia de uma outra forma, não pelo fato de que nós vemos uma linha curva, mas pelo fato de que nós vemos no horizonte coisas desaparecerem. Por exemplo, se eu estou aqui na praia Intramandaí, observando os petroleiros que estão chegando na boia, o que a gente vê primeiro? Só a parte de cima do petroleiro, e conforme ele vai chegando mais próximo, ele vai aparecendo mais e mais. Isso evidencia a curvatura da Terra. Outro fato evidente de que a Terra é curva é que quanto mais alto a gente sobe, mais longe a gente vê. Porque conforme a gente sobe, se a Terra é esférica, se a Terra é plana, isso não vai. Conforme a gente sobe, mais distante o horizonte se situa do observador. Não é para menos que torres de vigia, faróis são feitos em altitude elevadas para que a gente possa avistar longe, e no caso do farol, o farol ser observado também a grande distância. Corpos de água, como rios ou lagos, segundo os terraplanistas, estão nivelados. Deveriam ter uma curvatura se a Terra fosse uma esfera. E então, professor Fernando? Pois é, os terraplanistas confundem nivelado com plano. É verdade que as águas estão niveladas, mas elas estão niveladas sobre uma superfície esférica com cerca de 6.400 km de raio. Quando eu considero pequenas dimensões na superfície da Terra, esse pedaço dessa superfície esférica pode ser aproximado com excelente grau de aproximação por uma superfície plana. Ok? Então, o nivelamento não pode ser confundido com planicidade. Essa confusão é bastante comum nesse caso. Todo argumento que eu desenvolvi antes sobre os navios e sobre os faróis evidenciam que a superfície das águas não são planas. Elas são aproximadamente planas em pequenas dimensões. Em grandes, em dimensões um pouco maiores, elas apresentam curvatura. Terraplanistas duvidam de evidência fotográfica porque consideram que é fácil manipular imagens. Também afirmam que as fotos existentes apresentam inconsistências. Para eles, a exploração espacial nunca aconteceu. É só uma conspiração. O senhor pode comentar com a gente, professor Fernando Lang? Eles têm que negar... Porque numa Terra plana não há como existirem satélites. Cada antena parabólica que aponta para o céu ela evidencia a presença de um satélite. Alguns desses satélites são usados para produzir imagens da Terra. imagens que são importantes no nosso cotidiano. Porque essas imagens permitem prever, por exemplo, eventos meteorológicos catastróficos, como os furacões. Então, toda essa tecnologia sobre satélites e imagens, ela não pode ser desqualificada. Está evidente por aí nos nossos boletins meteorológicos que existem, sim, fotos feitas de longe da Terra e algumas muito distantes. As inconsistências que eles veem nas fotos, na verdade, denotam uma ignorância sobre a realização dessas fotos. Segundo a Sociedade da Terra Plana, os astronautas que foram ao espaço e disseram ter visto que a Terra é redonda podem ter sido subornados ou obrigados a dizer isso. Outra hipótese que levantam é que os astronautas tenham sido iludidos para acreditar na esfericidade. Essa teoria conspiracionista é insustentável, porque nós temos milhares de pessoas em todo o mundo envolvidas com essas questões relativas aos satélites, a ver a Terra de longe. Então, é impossível que um grupo tão grande quanto esse fosse subornado. Aliás, nós sabemos hoje que muitas coisas que se tentou esconder acabaram aparecendo, mesmo nos Estados Unidos. Agora, nunca apareceu nada sobre essa conspiração para nos impingir que a Terra é esférica. Converse, tenha empatia com quem pense diferente de você. Nos ajude a combater o ódio e a mentira nas redes e nas ruas. Nós somos o Instituto e se fosse você e trabalhamos para combater as redes de ódio e de fake news no Brasil. Você pode nos ajudar.